Oce de plantão para dar uma notícia exclusiva para vocês. Galera, está aqui o mais novo contratado do UFC. E essa exclusiva só para vocês. Formiga na categoria de 1, 2, 5. Estou muito feliz com essa contratação aí. É um ultimate agora. Eu sempre sonhei com isso, desde que tiraram a categoria. Mas eu acho que tem um momento certo para tudo. Então, graças a Deus chegou a hora e foi muito para me decepcionar a oportunidade que o mestre deve estar me dando aí. Fazer um bom trabalho lá no Ultimate. Tentar fazer frente lá com todos lá. Sempre fiz lutas boas aqui no Brasil. Sou campeão sul-americano do chutebol. Tentar entrar no Ultimate lá e mostrar por que eu sou realmente campeão sul-americano do chutebol no Brasil. Oce!